Oi gente, sejam bem-vindos a página Karine Pissan. Antes de tudo não deixe de deixar o seu like, se inscrever, comentar, compartilhar, ativar o sininho para receber todas as notificações, gente. Tá tudo bem? Eu espero que sim. Desejo um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada, não importa o horário que assistir. Se sinta abraçados por mim. Olha aí eu gravando aqui pra vocês um dia antes de sair, né? Porque eu não tô conseguindo fazer mais daquela forma que eu tava fazendo. Então vamos fazer da melhor forma possível pra vocês não ficarem sem vídeo, né gente? Deixa aqui nos comentários, tá? Como que tá o dia de vocês, se aí tá frio, se não tá. Aqui tá calor, tá gente? Aqui o outono só começou aquele pouquinho e agora já voltou, sabe? Já voltou a ficar quente. Então, sabe como é que é, né gente? O look de hoje é esse macacão diferentão aqui. Oi? Oi? Né? Desse tecido maravilhoso aqui. Ó, a parte de trás, ó. Bem diferentão, tá gente? Vamos aqui no espelho. Olha aí o espelho. Olha isso. Bem, bem mesmo daquelas roupas bem diferentonas, né? Bem bacanas também, né? De muito que lembra muito os anos 80, assim, né? 70 pra trás, né gente? Então é bem bacana. Agora arrumei aqui atrás aí, que legal. Tá vendo? Ele deixa o corpo legal, né? Ele é bem abertão. Mas aí o motivo de eu colocar uma blusona brilhante junto aqui é que fica um look que lembra muito os anos 80, 90. Até antes, né? Looks mais antigos também. Eu gosto bastante. É da Shem, tá gente? Olha só como ficou bonito, né? Ó, bem diferentão. Largão nas pernas. Uuuh! Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Né? E ó, aqui fica a parte da frente aí, ó. Quero que vocês vejam ali no espelho a parte da frente, ó. Legal? Ele tem esses babados aqui junto. Muito legal. Bem largo, bem gostoso. Do jeito que eu gosto. Agora eu viro novamente. Agora ali vocês veem a parte de trás. É muito interessante, gente. É bem diferente mesmo, tá? E também, agora, vamos lá, né, gente? Eu quero agradecer todos os novos inscritos, os comentários, os compartilhamentos. A turma que dá o like, like, like. A turma que tá deixando rodar os vídeos até o final. Gente, deixa o vídeo rodar até o final, por favor. Porque só assim eu consigo acumular as horas, tá? Então, faz esse favor pra mim, por favor, gente. Faz aí acontecer, sabe? Faz, 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 faz. Fica até o final. Tá ocupada? Tá precisando fazer outras coisas? Deixa aí, sem sono. Deixa rodando, deixa rodando. Pra me ajudar a conquistar as horas pra monetizar o canal, tá, gente? De verdade. Tô precisando bastante porque eu quero trazer um clube de canal muito bacana pra vocês. E eu quero muito trazer um monte de coisa pra vocês interessante, tá? E fora que vocês vão me ajudar, e muito, né, principalmente, a gravar minhas músicas novas, né, gente? Mostrar aí lá no estúdio, mostrar pra vocês. Vai ser muito legal. Então, esse é o nosso videozinho de hoje, tá, gente? Desejo tudo de mais lindo. São vídeos mais curtos porque eu ando bem cansada, tá? Mas... Mas tô aqui, né, gente? Então, antes de sair do vídeo, continua me ajudando nas horas, tá, gente? Tem mais dois vídeos aqui, ó, pra vocês continuarem acompanhando, tá? E você que caiu aqui de paraquete, se inscreve, ó. Se inscrevendo aqui e rumo aos 10K, né, gente? Um beijo no coração de vocês e até amanhã.